E aí galerinha, bora conferir o dia de princesa dessa Tajima. Ela vai ganhar trastes inox raio novo na escala verniz completo no braço e uma eletrônica muito especial. Então bora lá! Após remover todos os trastes, eu já usinei a escala dela por raio 14. Raio 14 usinado com sucesso, já fiz a reabertura de todos os slots dos trastes e já comecei a trabalhar o braço dela para receber o novo acabamento em nitrocelulose. Proteção no braço aplicado, eu já comecei a preparar para instalar os trastes inox. E devagarinho ela foi ganhando seus trastes em aço inoxidável. Desinstalados com sucesso, eu já começo a remover todas as proteções para começar o polimento de trastes. E após polir cada traste impecavelmente, olha só como que ficou cada trastezinho. E o meu pensamento, como sempre, é tratar cada traste como se fosse uma joia. Então olha só o resultado final. Trastes finalizados, bora conferir como que ficou o acabamento do braço? Isso é laca nitrocelulose com pigmentação. Acabamento fosco, bem suave. Mas bora lá que tem muito mais, olha o raio 14 aí. E após limpar e lubrificar cada parafusinho, já começa a montar as tarraxas no lugar. Devagarinho ela já vai sendo totalmente montada para a gente escutar a gata. Mas pera aí rapaz, é um dia de princesa, então bora conferir como que ficou a eletrônica dela. Pois ela ganhou uma eletrônica muito especial e muito diversificada. Com mais de 10 combinações de ligações para os 3 captadores. Com fios de pano, triple blitz, capacitor a óleo e essa blindagem muito especial. Tornando uma guitarra que tinha apenas 5 combinações em uma verdadeira máquina de entretenimento. Bora lá que isso é apenas uma das cerejas do bolo. Olha só a próxima cereja do bolo. Olha essa altura de cordas. E me fala meu irmão, se isso não está puxando a gente para tocar. Com esta altura de cordas que o raio 14 possibilita e com trastes inox, é só alegria né? É só como que ficou a pigmentação do braço. E após derramar tanto carinho nesse projeto, a gente já pode ver a gata montada. Agora eu vou parar de conversar e bora ouvir o som dela. Valeu! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri